Então, hoje é um vídeo que nós vamos falar de três produtinhos que eu uso para fazer a minha sobrancelha durante o dia a dia, na minha auto maquiagem Então vou passar um pouquinho e vou falar um pouquinho deles com vocês, tá? E no finalzinho do vídeo, gente, vai ter um vídeozinho de como que eu preenchi a minha sobrancelha aqui, ó Para vocês, vocês vão ver e vão curtir aí comigo, tá bom? Ó, mas antes de qualquer coisa, o que tem que fazer, gente? Se inscrever no canal, ó, apertar no like aí, dá muitos, muitos joinhas aí para a gente, sabe? Porque isso vai fazendo com que o YouTube, né, vai vendo que a gente está aqui, a gente está se esforçando E vocês vão dizendo o quanto que eu não estou gostando dos meus vídeos e eu vou fazendo mais para vocês, tá bom? Conto com todos vocês, tá bom? Então, vem curtir esse vídeo comigo! O primeiro produtinho é essa solução aqui de sobrancelhas Ela é da Make B, da Boticário E eu acho ela super versátil Porque além dela já ter esse... Ih, abriu lá, derratou! De ter esse gelzinho aqui, ó Que já preenche, tipo uma pomadinha Aqueles que já vêm com kit que tem pomadinha Então já preenche aquela serinha para a sobrancelha É como se fosse aquilo Mas é liquidozinho, então, gente, dá aquela preenchida Fica, ó, super natural Não fica nada over E além de tudo, do outro lado já vem para poder a gente, ó Pente azul, que eu acho que eu não contigo Quando eu fiz o outro vídeo Para vocês, para mostrar no final E é super versátil, super prático E muito bom para a gente usar no nosso dia a dia aí E o nosso segundo produtinho Que eu uso sempre para a minha auto-make Também até mesmo nas profissionais, gente Porque esse produto é muito bom Muito pigmentado, sabe? E eu gosto muito dele Porque ele é da Yes Cosmetics Deixa eu ver assim para vocês verem É da Yes E ele é muito bom, ó Tem uma tonalidade bem escurinha Outra mais clarinha, sabe? E ele é ótimo Ótimo mesmo E pigmenta super bem Super bem mesmo Muito bom produto Esse daqui da Yes É o meu terceiro produto, né, gente? Que é um produto para iluminar Super prático, rápido, barato Que é esse daqui da Vult O meu já está caindo, gente Esse Perfect Up da Vult Ele é muito bom, gente Pigmenta bem Dura bastante tempo também Pelo menos em mim Dura bastante tempo Dá aquela luminosidade Não fica aquela coisa over, né, demais Mas muito bom Muito bom mesmo Adoro esses produtos Então, sim, gente É isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo aí Falando desses três produtinhos Que eu sempre uso na minha auto-make E a gente vai ter mais Daqui a uns próximos Mais três produtinhos Que eu vou mostrando sempre para vocês Os três produtinhos Que eu uso na minha auto-maquiagem Que eu estou sempre usando Para vocês curtirem aí Um super beijo E até a próxima Tchau! 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 Tchau!